O fechamento hoje é até de manhã, meu irmão. Quem vê que vai embora na metade do show, não veio pro lugar certo. Olha a família Rafa do Recife, é aqui o presente! Ele, mano, à vantagem minha infância em quando ficar sem representante acrangem. Vão se manifestar no meu companheiro Os tiros só em abastecimento em sentada, meu irmão. Os tiros doanet. O, 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 o! O, o, o! O, o! O, o, o! O, o, o! Um choca mais um pouco, um prazo com o ralo Daqui na passada, no monge de ato, nao 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 Topo, topo, páscoa de nata, meu próprio, meu próprio Daqui na sua boca, vai proche